A campanha nacional Um Dia no Parque, em defesa das unidades de conservação, vai ter uma programação no Pará nos dias 23 e 24, sábado e domingo. E quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto é a pesquisadora do Imazon, Jaqueline Pereira. A campanha Um Dia no Parque é uma campanha nacional que ocorre em próximo domingo em todo o território brasileiro. Nessa campanha, várias unidades de conservação, mais de 300 unidades de conservação, vão abrir as suas portas para receber o público para a visitação. Essa campanha tem o objetivo de mostrar a importância das unidades de conservação, valorizar as unidades de conservação, fazendo com que as pessoas conheçam, visitem e assim elas possam proteger as unidades de conservação. As unidades de conservação são espaços públicos criados pelo governo para que as pessoas possam utilizar, para que elas possam proteger e que possam proteger nossos biomas brasileiros. Aqui no Pará, nós temos 94 unidades de conservação, destas 85 podem ser visitadas e nós vamos ter programação no Dia no Parque em 8 municípios paraenses. Nós temos programação aqui em Alter do Chão, aqui em Santarém, uma programação belíssima que inicia às 8 horas da manhã. Temos programação no Parque Estadual de Monte Alegre, Parque Estadual de Dutinga, Floresta Estadual de Faro, em Marituba, na Resviz, metrópole da Amazônia e no Araguaia, com a Serra das Andorinhas. dê Portura Estadual de Santa Maria e no Ariela do Marque Estadual de Darkness Númer да aproxamos Númerasぐas claras que você possam